A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Senhor dono da casa Vamos cantar em oração Para louvar menino Deus E pedir a sua proteção Meu Senhor dono da casa Vamos cantar em oração Para louvar menino Deus E pedir a sua proteção Queremos pedir aos santos Deus A São José Virgem Maria Para que o menino nessa casa Pagamos a paz e a alegria Queremos pedir aos santos Deus A São José Virgem Maria Para que o menino nessa casa Traga muita paz e alegria Eis a bandeira do divino Foi Deus quem mandou do céu Foi Deus quem mandou do céu Para a nossa liberdade Para a nossa liberdade Para a nossa boca doce e mel O anjo passou do céu A sua honra A luz e a grande estrela Para a nossa liberdade Para a nossa liberdade Para a nossa liberdade Que Jesus nasceram Que Jesus nasceu Nasceu na estrela Nasceu na estrela Viva a nossa liberdade 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 Legenda Adriana Zanotto